Se você é um empreendedor e quer trabalhar com um produto inovador, você quer desenvolver algo novo para o mercado, não trabalhe baseado em indicadores históricos. Não pegue um serviço ou um produto que já existe e tenta melhorar aquele indicador. Porque se você fizer isso, você vai estar na verdade trabalhando em cima de uma melhoria de algo que já existe. Se você quer trabalhar com inovação, você tem que esquecer os indicadores passados. Porque tudo que é novo vai começar dali para frente, não tem como comparar com o passado. Se você está utilizando indicadores históricos para trabalhar na sua inovação, pense melhor. Porque isso provavelmente é uma melhoria e não uma inovação. Pense nisso.